E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva viajou para o Egito, onde participa da COP27. Segundo o petiço, o combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro. No evento, Lula terá uma intensa agenda. Lula embarcou para o Egito às 7h30 da manhã, de hoje, em uma aeronave particular como essa, modelo Gulfstream 600. Com capacidade para até 12 pessoas, o jatinho tem autonomia para voar direto para o país africano sem escalas. O dono do avião é o empresário José Seripieri Jr., fundador do grupo Qualicorp e atualmente dono da Q-Saúde. Ele é um dos empresários mais próximos do presidente eleito, amigos há pelo menos 10 anos. Seripieri foi preso pela Lava Jato e se tornou delator. No fim de 2020, fechou com a PGR um acordo de delação premiada, pelo qual pagou uma multa de 200 milhões de reais. Na comitiva presidencial, que foi a COP27, também estariam a futura primeira-dama Janja e Fernando Haddad. O ex-ministro é cotado para integrar o primeiro escalão do governo petista. Especula-se que o ex-prefeito possa assumir o Ministério da Fazenda. Pela rede social, antes de embarcar para a África, Lula escreveu sobre o que pretende debater na COP. O combate às mudanças climáticas deve ser um compromisso do Estado brasileiro. Trabalharemos pelo futuro do nosso país e do planeta, que é um só e de todos, escreveu o presidente eleito. A deputada eleita pela rede, Marina Silva, cotada para o Ministério do Meio Ambiente, já está no Egito. Hoje, ela disse que o desafio de zerar o desmatamento na Amazônia será muito difícil e que Lula herda uma situação bem mais grave que no primeiro mandato, mas que mesmo assim dará prioridade ao tema assim que tomar posse. A COP27 é a primeira viagem internacional de Lula. Na agenda estão previstos vários encontros bilaterais com autoridades de outros países. Segundo o governo eleito, o desafio daqui para frente será reconduzir o Brasil como um dos líderes da questão ambiental no mundo, depois de altas nos índices de desmatamento na Amazônia nos últimos anos, e também de decretos que estariam dificultando a fiscalização e também a punição a mineradores em áreas protegidas. Também está nos planos reestabelecer diálogos perdidos, como com Alemanha e Noruega, que juntas custeavam 99% do fundo Amazônia. Os investimentos ficaram congelados no governo Bolsonaro, algo em torno de 3,2 bilhões de reais. E o Supremo Tribunal Federal determinou no último dia 3 que o fundo seja reativado em 60 dias. Lula deve passar a semana no Egito e, na sequência, segue para Portugal, onde se encontra com o primeiro-ministro António Costa e o presidente Marcelo Rebelo de Sousa.